E fala galera do YouTube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo seus molendrões e hoje galera vamos que vamos que eu tô aqui pra turnar o novo carro dessa nova DLC a cana em estantes eu acho que é esse né crânios e alguma coisa o nome dessa nova DLC aqui do GTA Online e hoje galera depois daquele vídeo que eu trouxe lá das primeiras corridas né a minha primeira corrida que eu fiz lá no Maze Bank eu tô aqui pra turnar o carro mais valioso dessa DLC gente que é o Tyrus olha só quanto que ele custa aqui na Legendary olha só gente Progen Tyrus né o nome desse veículo aqui eu não sei se a pronúncia tá certa custa 2 milhões e 500 e também vou fazer um vídeo turnando mais essas outras duas máquinas ali beleza então é esse veículo aqui gente tem duas opções aqui ó de estampa pra gente já começar certo peguei essa estampa aqui azul e vamos lá pra Los Santos Castos tunar esta belezinha olha isso gente olha o painel que top isso daqui que top isso daqui me lembra muito veículo de NASCAR né carro de NASCAR e tal então pisa meu filho olha o drift olha o drift e rapaz vai drift não tá tão bom assim não gente vamos lá aqui uma categoria de veículos mais potentes no jogo vamos ver se se encaixa na categoria super esse daqui acredito que sim gente vamos ver isso super esse daqui é o novo super então um dos novos supers né aqui do GTA o Tyrus então vamos lá gente partiu tu nessa belezinha blindagem 100% olha a aceleração gente que absurdo freios colocar de corrida motor ao máximo aceleração já tá no talo gente escapamento escapamento vou colocar esse romado aqui mesmo explosivo não buzina vou deixar o padrão mesmo nem vou ver se tem alguma coisa nova xenon kit de neon colocar tudo e quando eu vou colocar um colocar um um verde gente eu tô pensando em colocar um verde muito muito top um verde fluorescente aqui nessa máquina estampa olha que top estampa de outro modelo e tem aqui sem modificações olha isso galera dá para deixar sem modificações o carro deixar com estampa mano depois eu vou ver isso placas eu vou deixar aqui black pintura gente a hora dá para deixar sem os adesivos eu particularmente galera não curto muito adesivo aqui no jogo vou deixar sem adesivo galera sem estampas certo para eu colocar esse verdão nossa que carro top gente esse daqui eu posso falar para vocês está ó pica neguinho olha só o estilo aqui dos aerofólios gt melhorado tem esse extremo aqui muito louco ainda boa gente eu vou deixar esse daqui ó muito louco suspensão ó vamos rebaixar a gente partiu transmissão máximo máximo turbo máximo nossa esse carro vai andar demais vai correr um absurdo gente vocês vão ver o absurdo que vai ser essa máquina aqui que chegou a parte mais difícil escolher uma roda eu sempre tenho muita dúvida qual roda escolher os veículos blade deixa eu ver como que fica essa roda blade trumada fica mais ou menos eu vou colocar blade gente eu gostei certo então ver que cor da roda não dá para mudar muita cor da roda não então eu vou achar uma roda mais esportiva aqui certo vamos ver se eu consigo achar uma roda esportiva cabulosa de top eu gosto desse tipo de roda mas não combina muito essa aqui ó tá show demais então vou ver aqui a cor dela colocar um black para ficar no luxo pneus prova de bala fumaça do pneu vou deixar é verde design aqui vou colocar as fitas do lado janelas fumê e no mais é isso galera a tunagem já tá pronta a única coisa que muda mesmo são as estampas aqui ó dá para deixar estampa é combinaria ficaria legal gente deixar uma estampa mas eu não vou deixar nesse carro aqui não beleza nos outros quem sabe eu deixe estampa mas nesse eu prefiro deixar sem mesmo nossa rapaziada olha isso mudou até alguns detalhes no volante só pode ver que tem uma fita verde no volante caraca que sensacional filhones que carro mas ó pica neguinho mano top demais gente eu tô aqui boladão 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 mesmo pra testar isso daqui nas pistas nossa tá um absurdo de absurdo essa máquina aqui gente deixa eu só gravar aqui um pouquinho ó tá tudo lotado mas depois eu vejo isso bom galera tá tudo rebaixado eu achei as rodas um pouco as rodas são pequenas né gente aí na moral velho as rodas poderiam ser um pouquinho maiores aqui para combinar com o carro velho as rodas estão bem pequenas fechou vamos fazer um instante se esse carro aqui vai voar que eu tô ligado aqui não dá pra gente ter muita noção mas depois eu vou tentar fazer um teste de velocidade com essa máquina fechou leques nossa tá muito rebaixada velho nossa eu bati e não teve dano caraca velho que louco que loucura gente top top demais eita vamos fazer o seguinte ver se esse carro aqui é bom é de blindagem ó é o vidro não tem muito o que fazer eu não sei se eu vou sei lá atirar até explodir né de blindagem ele é bom galera porque vocês viram ali que ó a porta veio pra cima show de bola porque vocês viram ali que eu bati e e não teve assim muito dano nele ó eu bati não amassou velho não tá amassando gente caraca velho ó não amassou esfola um pouco mas bom gente tá aqui então o novo carro o novo super o tyros aqui no gta online nova dlc boladona aqui no canal então fiquem ligados que hoje vai ter muitas coisas legais aqui no canal beleza então não se esqueça de bombar aqui embaixo ó o joinha que a nós também favorita o vídeo e se inscreva no canal beleza um abração do lipão até daqui a pouquinho e fui